Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para falar para vocês de um produto de cabelo que tem sido uma grande sensação aqui no YouTube. Muita gente tem testado e adorado e claro, eu não poderia deixar de também vir aqui dar a minha opinião para vocês sobre os produtos da Lola Cosmetics. Uma marca que tem feito bastante sucesso, como eu disse para vocês, e uma grande máscara que fez muito sucesso da mulherada é a Morte Súbita. Mas eu recebi para testar da loja Maiar Cosmetics, aqui de Domínguez Martins, a Dream Cream. Essa máscara, gente, eu já vou dizer logo para vocês, logo de cara, eu amei. Primeiro vou dizer para vocês sobre a embalagem dela e depois eu vou dando um pouquinho da minha opinião para vocês. Ela vem nessa embalagem, a minha é de 150 gramas que eu recebi e tem a de 450 gramas também, tá? Ela vem num potinho assim, bem fácil de abrir. Então, não é bom para você ficar transportando porque ela não veda tão bem para você levar, talvez, numa mala, mas para deixar no banheiro está ótimo, tá? E eu achei bem descolada a embalagem dela, achei bem diferente, assim, gostei muito. E ela é uma máscara de hidratação intensiva para quem precisa recuperar o cabelo que é muito seco, muito indisciplinado, muito danificado, talvez por algum processo químico e precisa dar uma reavivada no cabelo. Ou até mesmo para você que tem um cabelo já saudável, vai deixar ainda mais saudável porque ela é uma máscara mega, mega, mega hidratante. Então, essa máscara foi criada para quem precisa de um tratamento intensivo para os cabelos, tá bom? Mas se o seu cabelo já é liso, melhor ainda que ela vai potencializar e vai deixar o seu cabelo ainda mais macio, mais maleável, mais hidratado. E, gente, com sinceridade, não é porque eu recebi esse produto que eu vim falar bem dele. Porque a proposta foi o seguinte, eu recebi, eu nunca usei nada da marca e para testar mesmo, para ver se eu gostasse. E eu não venho aqui falar para vocês de produtos que eu não gosto, até mesmo porque eu não ganho para isso. Mas eu recebi, sim, de uma loja, essa máscara e testei. E sem mentira nenhuma, na primeira vez que eu usei, eu já gostei porque eu senti o meu cabelo mega macio. Então, eu lavei o meu cabelo hoje com ela. Se você me acompanha mais tempo, você vai saber que eu já passei por problemas de danificar o cabelo, acho que há um ano e meio, dois anos atrás, e ainda as pontas estão um pouco esticadas. Mas o meu cabelo está recuperando o volume, tá vendo? Ele já está com bastante volume, que ele não tinha mais, e eu gosto de cabelo com volume. Meu cabelo estava bem muxo, bem sem movimento, e eu venho tratando. E agora que eu estou usando essa máscara, eu percebi também uma grande melhora na maciez, no toque, tá? Então, ele faz essas ondas, eu lavei hoje e usei, mas já tem quase um mês que eu estou testando essa máscara, tá? E o que eu mais gostei até agora, né, tem mais ou menos uns 20 dias que eu estou testando, é a maciez que deixa no cabelo, tá? O cabelo fica com brilho legal. Geralmente, assim, no dia que eu lavo meu cabelo, meu cabelo fica bem seco, fica igual uma palha. E no outro dia, né, uns dois dias depois, ou um dia depois, porque o meu cabelo é muito seco, eu não preciso lavar todos os dias. E aí ele vai pegando um pouco mais de forma. E com essa máscara aqui não. No mesmo dia que eu lavo, o cabelo fica bom, gente. Eu estou gostando. Meu cabelo aqui está só seco natural, não passei escova, nem modelei nada, tá? Então, vocês podem ver, ele está com brilho, as pontinhas ainda estão esticadas por causa do problema que eu falei, mas eu estou gostando muito, gente, de verdade. Eu vou abrir para vocês, para vocês verem a textura dela. Parece uma manteiga, até mesmo a textura, ela é bem grossa. Ó, ela não cai, ela é muito densa. O cheiro é muito gostoso, bem agradável mesmo. Deixa eu pegar um pouquinho aqui para vocês verem. Gente, eu ia fazer essa resenha escrita mesmo no blog, mas eu achei que falando assim para vocês diretamente ia ser melhor, tá? Então, é isso. Basicamente, é uma máscara de hidratação intensiva. Então, é legal você usar uma vez por semana, ou a cada 15 dias, ou talvez o seu cabelo é muito oleoso de 20 em 20 dias, mas talvez umas duas vezes por mês. Eu estou usando uma vez por semana, estou amando. E sabe o que eu mais gostei? Hoje em dia, a gente não tem tanto tempo de ficar passando máscara, espera 20 minutos, enxágua, vai esperar agir. Ela age com 3 a 5 minutinhos, ou 2 a 3 minutos. 2 a 3 minutos, tá? Então, você, eu aplico no banho mesmo, lavo com shampoo, passo o shampoo umas 2, 3 vezes para deixar o cabelo bem limpinho, tiro o excesso de água, aplico a máscara, massageio no banho. Enquanto eu vou terminando de tomar meu banho, eu deixo uns 2, 3 minutinhos, enxágua, pronto. Não preciso fazer mais nada, meu cabelo já está hidratado. Gente, de verdade, é uma opinião sincera. Eu não viria aqui falar de um produto para vocês só porque eu recebi, se eu não tivesse gostado. Eu realmente gostei. O preço dela, eu achei bem acessível. Essa de 150 gramas, está em torno de R$28,00 com a Mayara, aqui de Domingos Martins. Ela tem lojinha, eu acho que em breve vai estar atualizada, vai estar no ar a loja dela, que é a Mayara Cosmetics. Eu vou deixar o link da loja dela aqui embaixo, no box de informações, para quem não mora com Domingos Martins, quiser comprar. E acho que de 450 gramas, que é um potão mesmo, está em torno de uns R$58,00, tá? Mas essa daqui, gente, ela dura muito. Olha, eu já usei muito e olha só o tanto que tem. Tem muito produto aqui. Porque uma pequena quantidade é o suficiente. Bom, gente, acho que eu falei tudo para vocês do produto. Eu super aprovei. Com certeza, eu vou querer experimentar a morte súbita, que dizem que também é ótima. Essa é a Dream Cream, que é para tratamento intensivo dos seus cabelos. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha rapidinha. E se eu esqueci de falar algum detalhe importante, por favor, deixe a sua dúvida aqui embaixo, no box de informações, que eu vou adorar responder para vocês. Se eu não souber, eu vou buscar informações. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Avalia. Dê um joinha para mim, se você gostou, porque me ajuda bastante na divulgação do meu canal. Um super beijo e até a próxima!